Quando que começa o pastoreio? Começou em 2000, ano de 2000 foi, exatamente. Quando eu caí em si, já estava pregando, já estava pregando em várias igrejas. Eu estava já um pouco consciente do que Deus tinha na minha vida. Eu tinha um pouco de certeza. E aí o meu pai disse assim, vou colocar você numa igreja. Eu disse, eu? Como assim na igreja? É, você vai pastorear. Ele disse, não, mas eu só quero pregar, está bom demais. Não, você vai pastorear. E me colocou numa igreja com 26 pessoas. Ah, para mim assim era o ápice, né? Eu gostava de pregar, já estava amando pregar a palavra. Mas pastorear era novo. E de repente num culto, que já tinha assim umas 150 pessoas. Eu disse, eu quero um sinal novamente de que tu estás comigo. Geralmente nos cultos, 10, 8, 7 pessoas se convertiam. Eu disse, eu quero um número grande hoje. 33 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Eu disse, é, um número bom. Foi bom. Estou começando a crer. E comecei a gostar. Comecei a entender que Deus tinha realmente esse chamado. E comecei a ver a sede das pessoas pela palavra com a linguagem que eu uso no sermão. Uma linguagem simples. Eu não trago uma mensagem com aquelas palavras difíceis. Eu trago uma mensagem mais simples, mais direta, mais assertiva. E as pessoas começavam a trazer um feedback. Poxa, pastor, eu trouxe meu pai que não era crente e gostou. Trouxe minha mãe. A sua palavra tocou o meu coração. E eu comecei a me encher de alegria por isso. E hoje eu vejo cultos na nossa igreja, como está no YouTube, onde 800 pessoas se entregam a Cristo. Agora, no ano passado, a Cassiana esteve conosco lá. A igreja super lotou um culto grande. 1.100 e poucas pessoas se entregaram a Cristo. Aí eu não tenho hoje como duvidar. Hoje, na época, doeu. Mas hoje eu olho e digo assim, poxa, era o propósito de Deus na minha vida. Deus te honrando. Deus me honrando. Como que foi encarar o desafio de ir para a igreja do seu pai, né? Uma igreja maior, que já estava acostumada com ele. O senhor teve tempo de pensar que já era o Ministério do Canaã. É, é o Ministério do Canaã. Foi muito forte para mim, porque eu tinha que pregar pelo menos algo parecido com ele. Então, imagina eu com 40 anos, tendo que pregar com o meu pai, que tem 60 anos. Que tinha uma outra visão, era mais tradicional. Outra visão, uma linguagem dele, né? O conhecimento dele. Uma experiência. A experiência dele. Então, como é que eu ia pregar no mesmo altar que ele? O próprio apego dos membros da igreja, né? Do povo. Então, assim, ele disse assim, na pandemia eu não aguento, estou doente e tal. Não consigo pregar os dois cultos. Você prega pela manhã e eu à noite. Meu Deus do céu. E ele em casa assistindo. Terminava o culto, ele mandava mensagem. Falou isso aqui, não era para ter falado. Fez assim, não era para ter feito. Eu disse, tá bom. Eu prefiro pregar para 30 mil pessoas do que para o meu pai que está sentado assistindo. Porque ele tem a visão dele, tem a experiência dele, tem a linha teológica dele. Não que eu esteja errado ou ele esteja errado, mas são tempos diferentes. Sim. A sociedade mudou. Vocês divergem muito em relação aos pensamentos de doutrina, de linhas teológicas? Não, de doutrina não. De doutrina não. Não, doutrina é a minha linha teológica igual a dele. A gente defende a mesma linha. A gente pode divergir na linguagem da forma... Eu, por exemplo, estou no sermão pregando e eu gosto de fazer uma encenação. Tipo assim, eu preguei porque Deus me usa dessa forma. Eu estava pregando um dia sobre a mulher do fluxo de sangue e tinha uma cantora nossa. Estava ali sentada assistindo o culto. Eu disse, olha, a multidão apertava Jesus e a mulher veio atrás de Jesus. Eu digo, vem cá. Ela veio aqui. Eu disse, faz de conta que eu sou Jesus aqui e você vai pegar na borda do meu vestido. E ela pegou, e um grupo de pastores que eu coloquei aqui para encenar, e eu disse, e na hora que ela pega na orla de Jesus, ela cai no chão e começa a chorar. Eu olho para trás, ela caiu e começou a chorar. E na minha cabeça, ela está encenando muito bem ela, né? E ela chora, 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 e eu levanto ela e ela não para de chorar. Tipo, já acabou a encenação. Eu digo, não, tá bom, vá sentar. E ela foi chorando, terminou o culto chorando. Terminou o culto, pastor, eu estava há alguns dias com fluxo de sangue, há 30 dias. E eu não sabia o que fazer. Ninguém sabia disso. Na hora que eu toquei no chão, eu fui curado. Eu disse, não, tá de brincadeira. Não. Então, assim, eu hoje faço algumas coisas no altar que, para algumas pessoas, talvez não pareçam legal. Uma encenação, uma brincadeira, algo que eu falo e algo que eu faça, porque eu acredito que Deus trabalha de forma diferente. Deus não é, não age no racional. Não está numa caixinha, você vai fazer daquele jeito. Porque se Deus agisse na lógica, o mar vermelho não teria sido aberto. Deus trabalha fora da lógica. Então, assim, eu tenho essa linha minha, minha linguagem mais atualizada. Meu pai tem uma linguagem robusta, uma linguagem bonita, né? Da experiência que ele tem, do estudo que ele tem. Mas eu acredito que Deus esteja me usando da minha forma, né? E, assim, divergimos um pouco na linguagem, na forma de dirigir um culto. Ele é mais centrado, o jeito dele e tal. Mais sério? Mais sério. Eu não, eu sou mais alegre, eu sou mais avivado, assim, o meu jeito, por conta da minha idade, talvez, não sei. Mas eu oro a Deus que eu chego às 80 desse jeito.